Brasil Flash TV Internacional, diretamente de Genévia, Switzerland. E hoje aqui, para já começar a dar uma prévia para vocês do que vai acontecer culturalmente, falar de cultura é muito bom, porque a gente sabe que só através da cultura e da educação pode-se ter um futuro melhor. Le Reciclable Café, aqui de Geneve, em que a Patrícia Coelho é a proprietária de um lugar muito legal, a gente já vai provocar ela para falar muito desse local, mas vamos lá a esse projeto. Le Caraújo, idealizadora do projeto Circuito Café Couture, que ela mesmo vai falar desse projeto. Para a gente vai esclarecer e aí vai me dar o gancho para abrir um leque de perguntas para ela, para a gente realmente saber. Ela que é uma artista de arte contemporânea, artista plástica, arte contemporânea sustentável. Também vamos saber um pouco mais informação que é demais, né, gente? Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu que sei. Vocês sejam bem-vindos aqui na Brasil. Flash V, exportando para o mundo inteiro, principalmente para os imigrantes. Vamos lá, Leca. Fala um pouco desse projeto para a gente. Boa tarde. Esse é um projeto que eu criei com o intuito de fazer uma aproximação, essa coisa tão inerente da arte contemporânea entre o espectador e os artistas, né? A gente sabe que as galerias que são normalmente o habitat natural das artes plásticas, elas inibem um pouco o espectador, por ser um local de venda, de muitas vezes são obras caras, às vezes o espectador fica meio sem graça de entrar e perguntar, principalmente se ele não conhece muito de arte, de estar fora do contexto. Então, eu tive essa ideia de fazer uma exposição em cafés, mas não é qualquer café, não é exposição em restaurante, é um café que já tem essa chamada, cujo público já busca de fato um ambiente cultural. E aí, ele está num ambiente agradável, ele está apreciando uma boa comida, um bom café, o Le Reciclável é fantástico nisso e ele ainda pode observar, ter um contato direto com uma arte maravilhosa, uma arte contemporânea. E nesse projeto específico, a ideia é criar essa conexão mundialmente. Então, a gente vai ter, a ideia é ter vários cafés no mundo expondo, abrigando essas obras plásticas ao mesmo tempo. Então, a gente está começando agora em 2017. Primeira edição, né? A primeira edição. A nossa ideia é fazer duas ou três edições ao ano. A gente vai, no final dessa edição, que é dia 19 de fevereiro, a gente vai fazer uma avaliação de como foi, se a gente vai fazer mesmo no meio do ano e depois, no final do ano, três vezes por ano. Seria regularidade. Exatamente. E a gente está começando com dois, justamente é um projeto piloto. A gente está começando com Genebra e Rio de Janeiro. E a cada edição, a gente vai abrangendo mais outras cidades no mundo inteiro, até que a gente tem todo mundo mobilizado no mesmo momento, na mesma energia, contemplando a arte contemporânea no café cultural. Usando a palavra conexão e integração, né? Exatamente. Bem, partindo para a Patrícia Coelho, aqui desse café que a gente... Eu já entrei, eu respirei assim, universitário, universidade, estudante, informação, gente que gosta de vir sentar e ler um bom livro, conversar com pessoas que estejam na mesma sintonia. O que seria a mesma sintonia aqui? No café, lê reciclável. Você falou certo. A mesma sintonia, a ideia é essa mesmo. É de fazer com que as pessoas interajam. E a gente percebe isso, eu percebo isso quando eu estou ali no meu trabalho, porque eu trabalho também, quando eu estou trabalhando e que eu vejo às vezes pessoas que não se conhecem, que não se veem, que começam a se falar por quê. Ou porque elas observaram alguma coisa que chamou a atenção, que a gente tem em outras exposições em outros momentos, ou porque elas gostaram de algum livro, algum assunto que é comum às pessoas. Eu pego sempre as pessoas se conhecendo no bar. E a ideia desse café é essa mesmo, é de trazer essa interação. Então, a gente abre as portas para artistas como a Leca, ela já fez exposições dela mesmo aqui. E agora ela está fazendo esse projeto que eu achei maravilhoso, porque vai falar dos dois cafés. Os dois cafés têm mais ou menos a mesma... O mesmo... Identidade. A mesma identidade, é um café, é um café, ao lado tem uma livraria. E o que a gente propõe também... A gente propõe também uma atividade sustentável. Então, quando eu criei o café, quando eu pensei, o café todo não foi criado por mim. Já existia livraria antes, que foi também dessa vontade de pessoas interagir com outras pessoas com arte. Então, as pessoas que abriram a livraria se pensaram, eram amigos que pensaram, vamos abrir uma livraria onde a gente faz a troca de livros. As pessoas trazem livros que elas não querem mais e a gente bota para vender a preço baixo. Eles têm tudo catalogado, é tudo super organizado. E aí foi acontecendo o café. Foi acontecendo o café. E a minha proposta para o café, porque eu já tenho 13 anos de experiência na área de restauração, e a minha proposta é uma proposta durável. Então, eu tenho já uma visão ambiental, de proteção ambiental. Então, como a gente faz a nossa comida, como a gente usa a nossa água, a nossa energia, como eu trato os funcionários, como eles são engajados, como eles são, como fala em português, comprometidos, eles também vão aprendendo e eu vou aprendendo também com eles, bastante coisa. Então, a gente procura usar produtos locais, produtos de ocasião, comidas que não sejam muito gordurosas. A gente tem uma elaboração de menus que são muito legais, são menus saudáveis, são pensados, um prato composto, também pensado. Quando se toca nesse contexto todo que você vem falando, se toca, uma palavra resume isso daí, equilíbrio. É, é. Equilibrar tudo, né? Exatamente. Para que viva melhor. Exatamente. Qualidade de vida. Exatamente. E o desenvolvimento sustentável, ele chama isso, né? A nossa proposta no restaurante, na atividade do restaurante, é uma restauração sustentável. Então, isso quer dizer que vai pegar em todos os axes mesmo, o social, o lado dos meus colaboradores, o ecológico, que é justamente tentar não pressionar tanto o meio ambiente, a água, a eletricidade, os alimentos que não são da época e a interação com o público, né? E isso tudo tem que ser financiado. Saúde também. É, de uma forma que seja perene financeiramente também, né? Então, a gente está tentando fazer isso daí funcionar. Circuito Café Couture, continuando lá, qual o tempo de duração para cada circuito? Duas semanas. Duas semanas. E, assim, diário, a carga horária? É o tempo de abertura do café. Então, eles ficam abertos o dia inteiro. Eu costumo dizer que o melhor momento para você apreciar isso é durante o dia, porque diferentemente de uma galeria onde você tem uma boa iluminação, isso é um ambiente descontraído. Então, se você quer observar bem as obras, é melhor vir de dia. Mas eles estão lá no momento de abertura do café. Fala lá para eles, um artista plástico que queira participar, existem critérios? Sim, existe critério. Esse, eu, a arte que eu faço é uma arte que eu defini como provida. Eu acho que a arte, ela tem que servir a vida. Então, seja de maneira inclusiva ou fale de ecologia, de natureza, enfim. Então, esse projeto, ele tem um tema, que é um tema de sustentabilidade, mundo equilibrado. Então, artistas que tiver obras dentro desse conceito, quiserem participar das próximas edições, podem entrar no nosso site, www.circuitcafeculture.com. E lá tem uma ficha de contato e a gente manda para a gente fotos dos seus trabalhos, perfil. Através do teu nome, Lé Caraújo, consegue, pelo menos nas redes sociais, Facebook, te encontrar? Consegue, sim, consegue. Tem várias matérias a mais respeito, tem meu site, enfim. E aí a gente faz a seleção da próxima edição. Antes de tocar em arte contemporânea sustentável, vamos lá de novo para a Patrícia. Patrícia, é nesse tempo todo, quanto tempo você está aqui? Cinco anos. Aqui nesse café, no mesmo café. E o giro das nacionalidades aqui? Como é que é? É muito latino, suíço-francês, americano. Como é que é? O que acontece? Está bem no centro de Geneve. Quer dizer, é muito acessível para todos os estudantes universitários ou as pessoas interessadas em arte. Como é que é? Então, a gente tem as escolas. Aqui ao lado tem uma escola e tem a Universidade de Geneve logo ali. Então, realmente tem muitos estudantes, tem muitos professores, tem muitos seminários. A gente recebe o Merdo, a La Villa. A gente recebe os ex, os antigos, os antigos, os mer que já passaram. Eles recebem, eles vêm fazer palestra aqui. Então, é uma galera que vem bastante das escolas, mas também tem os imigrantes. A cidade é cheia de imigrantes. E tem o ladinho brasileiro, já que a gente não pode sair da nossa terra sem o samba. A gente tem toda a segunda. Para colorir e esquentar, né? Não é? Não é? Então, toda segunda-feira a gente tem música brasileira. Perfeito. Quinta e sexta também tem música. Então, a gente também tem esse lado cultural também. Tem os livros, tem as exposições, tem a cultura, tem as palestras, tem as dedicatórias de livro. Mais a musicalidade. E mais a musicalidade. E o público é bem misturado. Tem bastante suíço, que eles gostam muito, mas tem muito imigrante, tem muita gente de tudo quanto é lugar. Porque é um lugar de passagem. Então, as pessoas estão passando e elas gostam, as pessoas gostam muito de ver uma livraria ligada a um café. É, é uma combinação perfeita. Chama você sentar um pouquinho. Chama, chama. Pra pegar um livro, ler e principalmente se você estiver passeando sozinho, vou entrar tomar um cafezinho. Vai lá, já não tava sozinho. E ali tem já um ambiente de luz que, hum, eu acho que tem uma comidinha boa, um café bom. E ele é exótico. Ele para lhe ser luminárias. Exato. Isso é fantástico. Fantástico. Já te chama. É simplesmente convidável. Abri esse espaço pra esse projeto da LECA. Como é que foi? O que você acha do projeto? Foi super fácil. Porque a gente já... Super fácil. Porque a gente já sincronizou já no luz. Quando ela chegou por aí, meio visitando e falando o que ela fazia, eu falei que maravilha. Vai direitinho. Vamos já expor, gostei. Porque eu acho que é legal apoiar esse tipo de projeto que tá fazendo alguma coisa, qualquer atividade, qualquer atividade pode ser durável. Isso que é importante falar. Na semana que vem, a gente vai receber um grupo de alunos que o professor quer que a gente explique justamente, que são alunos de venda que vão trabalhar na COP e vão trabalhar aí nos mercados e o professor quer que a gente explique o que pode ser sustentável, como é que eles podem fazer a atividade dele também ser uma sustentável durável, como que eles podem fazer isso cuidando do meio ambiente, cuidando do próximo e dando essa mão pra que outras ideias como essas apareçam. Então, eu acho a ideia ótima. Arte contemporânea sustentável. Ela defina bem, 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 bem legal. Por definição, sustentabilidade é a capacidade que a gente tem de satisfazer as necessidades do hoje sem impactar a capacidade da próxima geração de satisfazer as delas. Isso é a definição de sustentabilidade. Quando você traz isso pra arte, é você criar, você apresentar obras de arte que levem essa mensagem. Mas o interessante é que quando se pensa em sustentabilidade, na capacidade de satisfazer necessidade de hoje sem impactar a geração de amanhã, pensa em ecologia. Mas não existe mundo ecologicamente equilibrado se ele não estiver humanamente equilibrado. E aí que entra a minha mensagem, o meu tipo de trabalho de arte, que é arte provida. Que é você propagar através da arte, não só a ecologia, mas o equilíbrio humano. Então, é você passar mensagens de inclusão social. Totalmente. Entendeu? Como a gente vai ver daqui a pouco os quadros da Luísa, que são pra pessoas deficientes visuais. Ou você trazer mensagens contra a guerra. Ou falar da defesa da mulher. Enfim, são quadros que realmente te chamam... Sócio político. Toca. Voilà. Exatamente. Que te chamam para esse conceito de mundo equilibrado no amplo sentido da palavra. Entendeu? Perfeito. Espero que vocês também tenham entendido, porque foi bem claro. E pra que entendam mais, venham, né? Circuit Café Culture. Aqui no Le Reciclable Café. É difícil às vezes, porque sair de ontem de várias línguas e Reciclable em francês é um desafio. Mas a Patrícia vai deixar uma mensagem pra vocês do Café e desse projeto aqui. E depois, por último, a Lé Caraújo, idealizadora deste projeto que eu acho sensacional. Vai lá. Então, a exposição começa amanhã. Fica até o dia 17. É. 19 e a gente vai retirar isso. Até o dia 17, com certeza, vocês vão poder ainda observar os quadros. E vai ter uma votação também pra escolher quais são os melhores quadros. O papel da votação. Então, lembrando que o Reciclable fica aqui em Genebra. Esse é o café que vai acolher aqui na Suíça. Aí, depois você vai ter uma possibilidade de votar. Voto popular. E o outro café, que é no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, o Café Olé, no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro. Então, vocês vão poder ver as obras dos mesmos artistas nos dois cafés. E a gente espera aqui vocês, pra quem quiser só observar, pra quem quiser tomar um chazinho, um cafezinho, um bolinho, um cadeiro. De que horas, de que horas. Nós estamos abertos de nove até às dez da noite. De nove às vinte da noite. Nesse projeto também. É, nesse projeto. De segunda a sexta. Leca, é com você. Queria convidar vocês, então, pra estar aqui nesse café maravilhoso, admirando essas obras, esses artistas super expressivos. No Rio de Janeiro, como ela disse, no Largo de São Francisco. É um café que ele estava atrelado à livraria lá. E eles até estão agora sozinhos, mas têm a mesma proposta cultural. A curadora lá é Elisa Muradas. E convido vocês a estarem lá pra apreciar também, de igual maneira, são os mesmos artistas, obras diferentes. E tomar um bom cafezinho lá e interagir. Deixem a sua opinião no papelzinho que eles vão distribuir pra vocês. Porque isso que é o mais legal, a gente fazer essa conexão com vocês. Carol? Pra encerrar, Circuit Café Couture, no Café Le Reciclable, em Geneve, Brasil, Flash TV, a tua web TV, que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça e apoiar a arte. Gente, muito obrigado. Bate pra apó. Maravilhoso pra vocês. Maravilhoso pra vocês.